Daniel, vou pedir para você ficar um pouquinho com a gente, participar um pouquinho da nossa roda. Clarissa, o que o Daniel está contando? Que essa iniciativa do ministro de Minas e Energia de voltar a comprar a energia da Venezuela é porque a energia venezuelana seria mais barata e mais limpa. Agora também tem um fator político aí envolvido. É um sinal do governo brasileiro de boa vontade com o governo de Nicolás Badouro. Politicamente, é inteligente para o governo fazer isso nesse momento? Não tenho dúvida de que tem um gesto político aí, né? Porque em tese, pelo menos pelas informações que eu estou vendo, confesso que eu não conheço o assunto tão a fundo, mas não me parece que a gente está de fato tendo um problema de abastecimento ali, né? Então está equacionado nesse momento o abastecimento, embora a energia seja mais cara, segundo o argumento colocado pelo ministro. Aí a pergunta que o governo Lula precisa se fazer nesse momento é se este é o momento ideal para levantar essa discussão. Eu sou a favor de que, pessoalmente a favor de que, se a energia é mais barata, é mais limpa, eu sou a favor de uma certa abordagem um pouco liberal nesse quesito, né? Que a questão econômica precisa prevalecer, a questão não tem sentido o governo brasileiro pagar mais caro, caso haja uma decisão de manter relações comerciais com esse país. Acho que é de se imaginar que o governo Lula faria esse gesto em algum momento. Mas a pergunta é se este é o momento ideal. Acho que isso é uma questão para ser avaliada, ser discutida. Me parece um pouco, posso estar errada, que esse é o tipo de assunto que Lula andou dizendo para os ministros dele que não era para sair falando sem antes conversar com todo mundo ali dentro, né? Porque é uma questão delicada, que pode e vai ser usada pelos adversários do presidente Lula politicamente. É óbvio, a primeira coisa que a gente vai ver vai começar para, ó, está vendo, foi só o Lula sumir, já começou de novo a Venezuela, tal. Isso vai ser utilizado contra o governo e talvez não seja o momento para isso. Então, minha pergunta é se esse debate deveria acontecer agora, embora eu individualmente acredito que a questão do preço, do custo, tem que ter um peso nessas discussões. Mas, claro, levando em consideração o que é interesse geopolítico do Brasil nesse momento. Clarissa está levantando dois pontos, eu vou jogar um ponto para a Sila e o outro depois para o Joel, para depois amarrar com a Janaína. Sila, primeiro com você. Clarissa está levantando a discussão, é um momento político em termos de popularidade para fazer um gesto como esse? O governo Lula, desde que começou, não conseguiu avançar ainda em popularidade. Está estagnado no mesmo patamar. Qual que é a sua avaliação? Olha, Venezuela é um palavrão, talvez não sem razão, mas é um palavrão para uma parcela grande do eleitorado. No entanto, para aquela região, pelo drama que é a questão da energia, eu imagino que vai ser bastante bem-vinda. Essa decisão, lembrando que a gente já comprava essa energia e deixou de comprar quando começaram a acontecer os apagões lá na Venezuela, naquele período bem crítico que ocorreu no país e aí Bolsonaro deixou de comprar e causou uma crise bastante grande ali em Roraima. Eu entendo o ponto do timing, mas me parece que isso é uma decisão que seria tomada em algum momento, de qualquer forma, pela gravidade do que ocorre ali. Então, acho que essa é uma briga que o governo vai comprar sem ter essa preocupação. Eu não vejo ali uma preocupação do governo Lula em ser criticado por conta de Venezuela, porque já é. Como eu disse, esse eleitorado ele não conquista. Joel, o outro argumento que a Clarissa coloca, que ela diz que se coloca numa posição liberal, se aquela energia é mais barata, é menos poluente, vamos utilizá-la. Agora, também tem um argumento do outro lado, vamos enviar dinheiro a um ditador? Veja, no início do governo Bolsonaro, eu lembro bem, porque até eu fui favorável a uma política de vários países, incluindo os Estados Unidos, incluindo o Brasil, de isolar a Venezuela. Houve até apoio a um líder da Câmara lá dos deputados, o Juan Guaidó, de ser o novo presidente. Seria ótimo se tivesse acontecido, a Venezuela precisa de democracia, virou uma ditadura e isso é terrível. Fui favorável à mudança e ao apoio. Anos depois, não aconteceu, né? Acho que já dá para dizer que o Guaidó acabou não vingando. Então, e agora? Vai fazer o quê? Vai continuar isolando para sempre? A Venezuela caiu no colo da China, é isso que ela fez. O Brasil, assim como todo o país do mundo, tem muita relação comercial, relação política, relação diplomática, com uma série de ditaduras. Teocracias brutais do Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, temos relações, problema nenhum nisso. China, Estado totalitário, temos relações, nosso maior parceiro comercial, problema nenhum nisso. Então, minha gente, já que não houve a volta da democracia, eu acho que também ninguém aqui é favorável a uma intervenção armada para criar um Iraque na nossa fronteira e sabe lá o que vai acontecer. Então, já que não houve a mudança para a democracia, já que não vai ter guerra para mudar isso aí, vamos aceitar a realidade da Venezuela e vamos ter relações com o país. Isso, normal, o Brasil comprava energia o tempo inteiro, comprou no governo Temer também, normal, isso não muda nada, isso não é demérito nenhum para o nosso país. É vida que segue com o realismo, pensando nos nossos interesses, pensando em manter uma boa relação, sim, inclusive com ditaduras, exatamente como fazemos no Oriente Médio, na Ásia e no mundo todo. Janaína, sua avaliação para eu fechar o programa com o Daniel e aproveitar a presença dele aqui? Eu não vejo que seja uma questão só, e aqui não é diminuindo, de manter ou voltar a ter relações com uma ditadura. É a tendência do governo de querer criar formas de dar dinheiro para essas ditaduras amigas. Então, foram, no passado recente, governo Lula, governo Dilma, foram várias as artimanhas, as engenharias, para justificar mandar dinheiro para esses países. Mais médicos, onde se mandou dinheiro para Cuba, a utilização do BNDES. Então, tem que olhar com lupa, sim, se não tem no Brasil alternativa mais interessante. O interesse tem que ser o do país. O presidente nem bem tomou posse e já voltou a falar que vai querer financiar dinheiro para a Argentina, vai querer usar os BRICS lá com a ex-presidente Dilma, vai dar aval. Então, tem que olhar isso nesse contexto. Não vejo que seja apenas uma questão de uma relação, voltar ou não voltar a relação com a Venezuela. É analisar esse trabalho que vem sendo feito por este governo de criar maneiras de dar dinheiro para essas ditaduras amigas, para esses governos parceiros. São governos declaradamente de esquerda e alguns que usam, sim, métodos que não são admissíveis. Então, eu acho que é esse alerta que tem que estar bem ligado. Daniel, aproveitar a sua participação para fechar o programa, você trouxe essa apuração como uma iniciativa do ministro Alexandre Silveira. Isso vem dele mesmo? Isso tem participação do Itamaraty? Tem um acerto político já costurado com o governo de Nicolas Maduro? E a sua avaliação, se o governo Lula ignora esse impacto de popularidade que pode ter, já que, como a Sila bem disse, Venezuela é quase um palavrão para uma parte expressiva da população brasileira. Raquel, eu vejo essa preocupação mais nítida quando se fala agora em financiamento para a Argentina, seja para as linhas de comércio exterior, seja para o gasoduto de Vaca Muerta, que, segundo o governo, faz sentido técnico, porque o gás de Vaca Muerta na Argentina custa em torno de 4 dólares, enquanto aqui a Petrobras vende a 10 dólares. Então, faria sentido tecnicamente, mas eu percebo essa alta sensibilidade política. No caso da Venezuela, o ministro Alexandre Silveira e a equipe dele no Ministério de Minas e Energia estão tentando encaminhar mais pelo aspecto meramente técnico. Por quê? Por causa do custo. Hoje se paga, como eu disse, 1.100 reais em Roraima por essa energia e poderia estar se pagando 100 reais por megawatt-hora. Quem paga essa conta não é o consumidor de Roraima, senão seria impossível acender a luz ou ligar o ar-condicionado em Boa Vista. Quem paga essa conta é o consumidor de todo o país, todos os consumidores residenciais, industriais, comerciais, não importa o quanto consumam, pagam isso por meio de um subsídio que é a conta de consumo de combustíveis. Ela custa 12 bilhões de reais por ano em subsídios ao consumidor de Roraima. Então, o governo tentará empacotar essa tentativa de negociação com o argumento de reduzir preços. Vale lembrar, Nicolás Maduro vai estar no Brasil, tudo indica, no final do mês, para a cúpula da América do Sul, em que o presidente Lula cogita, quer recriar a Unasul. Deve ser discutido ali no âmbito dessa reunião a importação de energia da Venezuela também. Imagino o anúncio já entre os dois presidentes.